... Nossa senhora, Deus do céu, como pode, gente, como pode um advogado virar, eu só entro no processo pra ganhar, vocês pagam todas as dívidas, não existe isso, porque se, não, 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 ele quer entrar no processo redondo, ele tem que entrar numa bola e se jogar, sabe, numa ladeira, aí ele vai ver que é processo redondo, não tem loja, uso, não, ó, não tem, eu vou ser muito sincero, isso não existe, isso é o maior absurdo que eu escutei, eu escuto absurdo, é, não existe, eu escuto muitos absurdos, todo dia eu escuto absurdo, mas esse aí, o advogado virar e falar assim, olha, pra fazer os campeões você tem que pagar todas as dívidas do antigo proprietário, então ninguém faz os campeões no Brasil, gente, ninguém faz, porque se tem um milhão de dívida, como que você vai pagar um milhão de dívida pra ficar com um imóvel que vale 100 mil, 80 mil, 200 mil, não é, não tem loja, não, isso, gente, vocês desconsideram, isso é o maior absurdo, é, uso campeão, uma forma originária de adquirir propriedade, quando a gente faz uso campeão, as dívidas do imóvel ficam pra trás, as penhoras, os gravames, tanto é que em qualquer lugar, se digitar no Google, você vai ver isso, uso campeão, vai aparecer assim a informação, uso campeão é a forma originária de adquirir propriedade, o que que é forma originária? É dali pra frente, o restante fica pra trás, então eu não sou obrigado a pagar as dívidas do antigo proprietário pra fazer uso campeão, não existe isso, tudo, tudo, IPTU, ITR, tudo, eu não sou obrigado a pagar dívidas dos proprietários passados, gente, não tem lógica, senão ninguém fazia uso campeão no Brasil, na verdade, o uso campeão, o ideal é abrir uma matrícula nova, a matrícula antiga vai ser encerrada, esse é o mundo ideal, há alguns cartórios, por teimosia, e por usarem o princípio da autonomia, eles fazem o que? eles falam, não, não vou abrir uma matrícula nova não, porque quanto mais matrícula eu abro, mais trabalho me dá, eu vou aproveitar mesmo a matrícula, vou aplicar o princípio da autonomia que eu tenho, eu oficial do cartório, registrador, registradora, e também vou aplicar o princípio da conservação das matrículas, então, há alguns cartórios, que são muitos, eles não abrem uma matrícula nova, eles mantêm a mesma e registram a sentença dos campeão, por mais que a matrícula tenha gravames, tenha IPTU, tenha execução fiscal, penhora trabalhista, penhora da onde for, do Papa, fica tudo pra trás, é dali pra frente que conta a história, viu gente, o que vocês escutaram não tem lógica, viu, não tem lógica, ó, pessoal, e aí e aí e aí